Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Hoje é dia de perguntas e respostas desse programa que vocês adoram e nós também. No episódio de hoje vamos responder oito dúvidas sobre o mercado de artes e carreira. Então fica até o final que você com certeza vai aproveitar algumas dicas por aqui. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente tem quantas perguntas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito perguntas. E qual é a nossa primeira pergunta de hoje? Marcos Paulo Sanches pergunta Quais são os vieses políticos dos compradores de arte? Há essa pesquisa ou percepção de mercado? O posicionamento político do artista interfere na compra? Legal, acho uma boa pergunta. Não sei se ela é meio capciosa ou não, mas enfim, vou tentar responder. Se existe uma pesquisa sobre preferências políticas dos colecionadores, eu não conheço, principalmente no Brasil. Agora, se existe uma interferência na produção de um artista, e se essa produção define se o artista é de esquerda ou se ele é de direita, se isso vai interferir na venda dele, eu acho que não. A não ser que a arte em si seja uma arte política. E uma arte política, geralmente, é tendenciosa para um lado ou para o outro, e ela pode agradar um público e não agradar um outro. Então, nesse caso, sim, pode influenciar. Mas, assim, a grande maioria da produção artística, na minha opinião, não tem esse viés político, e ela é comprada tanto pelo colecionador que tem uma tendência à esquerda, quanto um colecionador que tem uma tendência à direita. Eu não acho que isso vai influenciar negativamente ou positivamente na compra e venda de uma obra de arte. A Ateliê Ricardo Gessé pergunta, Tenho vários estilos de pintura. Em qual focar? O mais comercial ou o mais satisfatório de produzir? Depende muito do que você está procurando na vida. Eu acho que um artista tem que ser um ser livre, uma entidade livre. Então, se for para procurar um caminho seguir, é o caminho que te dá mais prazer. Agora, existem vários caminhos que podem te dar prazer na arte. Existem caminhos desse grupo de opções da sua vida que te dão prazer. Existem algumas que são mais fáceis de vender e outras que são mais difíceis de vender. Então, se o que você está procurando é rentabilidade, é ganhar muito dinheiro como artista, escolha o que você gosta e, dentro desse grupo de coisas que você gosta, escolha o que é mais aceitado pelos compradores e galeristas. Como é que você sabe disso? É fazer uma experiência. É você mostrar o seu trabalho e ver qual desses trabalhos que você gosta de fazer tem mais aceitação. Agora, fazer o que não se gosta, pelo amor de Deus, vai encontrar outra profissão, porque tem milhares de outras profissões para você fazer, para você trabalhar e não gostar. Não a arte. Eu acho que a arte a gente tem que ter prazer. Também. Posso fazer um comentário? Por favor. Eu também pinto e desenho em técnicas diferentes, talvez até estilos diferentes. Hoje, eu, Thaís, me sinto mais confortável e domino melhor, por exemplo, a técnica da aquarela. Mas isso não me impede de desenhar com nanquim, eu pinto, às vezes, com tinta acrílica, eu pinto, às vezes, com grafite, lápis de cor, enfim. E hoje, por exemplo, eu estou fazendo um curso de cerâmica. Eu acho que a gente, nós como artistas, se hoje você falar para mim assim, Thaís, produza aí uma série de obras, porque a gente vai fazer uma exposição assim, assim, assado, coletivo. Eu tenho que fazer dez obras, eu provavelmente vou fazer dez aquarelas, que é a técnica que eu me identifico mais e tenho mais segurança e produzo mais, tenho mais recursos, tenho mais material desse tipo. Mas isso não me impede que eu me aventure em outras técnicas, porque eu acho que tudo isso complementa a nossa carreira, a nossa profissão. Então, eu acho que, comercialmente falando, talvez eu me defina como uma aquarelista. Mas, artisticamente falando, eu faço um monte de outras coisas, eu acho que tudo se complementa. Eu acho até interessante você falar de aquarela, porque já me perguntaram se a aquarela, existe mercado para aquarela? E se é mais valorizado ou menos valorizado? Existe mercado para todo tipo de arte, principalmente a arte que instiga as pessoas que vão comprar. Essa é a ideia de instigar positivamente, negativamente, instigar ou causar interesse. Agora, a aquarela, se ela é mais valiosa com relação à acrílica, ou se é uma obra sua e você tem duas obras semelhantes, uma feita em tinta acrílica e a outra feita em aquarela, talvez a acrílica, porque ela dura mais tempo, ela seja mais valorizada. Mas ela não é porque a sua aquarela, quando comparada à acrílica de outro artista, aí não tem como comparar. Aí a gente está comparando maçãs com peras. Então, existe muito mercado para acrílica e existe muito mercado para aquarela. Mas existe mercado mesmo para a arte que é criativa e que instiga as pessoas. Gerson Areias, Fotografia, pergunta. Fotografia de esportes no mercado da arte, pode me indicar referências? É uma pergunta que eu não vejo muita fotografia de esporte nas artes. Eu vejo algum tipo de produção artística que envolve algum esporte, mas fotografia de esporte, ela termina sendo uma fotografia comercial. É jornalística, né? Jornalística. Então, eu não vejo em Fair Art o esporte. Eu não conheço. Então, eu não tenho nenhum lugar para te indicar. LucasArte32, pergunta. Qual é o motivo principal do Brasil não valorizar muito o mercado de arte? A pergunta de milhões desse episódio. Vai lá. Pois é. Eu até fiz uma lista de cinco. Eu posso... Essa é uma opinião minha e somente minha. Eu posso estar errado. Por favor, podem criticar. A gente tem uma cultura e tradição que historicamente está voltada para as culturas como música, dança, literatura e um pouco menos para as artes visuais. Existe um baixo investimento em educação artística do governo. O nosso mercado é um mercado restrito, com taxações, com... E é muito mais limitado do que o mercado americano ou o mercado europeu. Pouco incentivo governamental. Existe a Lei Rouanet, pode ser usada, mas, além disso, não existe muito estímulo governamental. Então, é um problema. E, talvez, escassez de museus e galerias. Apesar de você achar que tem muitos, só na cidade de Nova York, provavelmente, tem mais galerias do que no Brasil inteiro. Então, a gente tem poucas galerias de arte. Agora, por que a gente tem poucas galerias de arte? Porque tem poucos compradores. Por que tem poucos compradores? Porque é uma tradição brasileira de fomentar outras culturas que não a cultura das artes plásticas. Esses são alguns exemplos que eu penso que não estimulam muito o mercado brasileiro. O que você acha, Thais? Eu acho que, eu concordo com você, nos pontos que você falou. Eu acho que existe muito pouco investimento público também para que as atividades se fortaleçam. Há exemplos dos últimos anos aí que até o Ministério da Cultura foi extinto. Pois é. Se a gente tem um país que extingue o Ministério da Cultura, por aí você já tem uma breve noção do quanto a cultura é desvalorizada no Brasil. Então, eu acho que o Brasil vem já de um histórico de não valorização da sua cultura tradicional. A gente também tem aquela coisa de as artes visuais aqui na América Latina ainda serem muito eurocêntricas, ainda absorverem muita a influência de artistas europeus. E a gente também tem o fato agora, pelo menos, que o movimento da arte contemporânea brasileira está dando uma guinada nessa história. Agora a gente está passando por um momento em que a cultura indígena, a cultura negra e a cultura já estão se tornando uma identidade mais forte, estão ganhando cada vez mais espaço nas instituições. Mas, realmente, são poucas instituições, as instituições vivendo com pouquíssimos recursos, os profissionais superdesvalorizados. Então, eu acho que, basicamente, é uma falta de interesse político em fortalecer a cultura brasileira. Isso é muito triste. Foi bom você ter falado da arte indígena, da arte, enfim, étnica, que, para fugir um pouco desse eurocentrismo, desse hemisfério norte, a gente tem que tomar algumas atitudes mais radicalizadas. E eu percebo isso, a gente está percebendo isso, Thais, nas exposições onde aparecem muito essas obras de arte. E é uma forma de... Sim, é importante você ir aos extremos nessa fase inicial e, depois, você pode equilibrar, dando espaço para todo mundo. Mas é uma forma de a gente se revoltar de uma forma suave contra o que foi ditado para a gente. Então, a gente está em um movimento de melhora, eu acredito que vai melhorar nos próximos anos, mas tem chão ainda pela frente. Está longe de estar perto dos mercados europeu e americano. Juliano Antunes pergunta, como definir uma quantidade de tiragem para print de fotografia? Depende, depende, você pode... É muito comum as galerias de arte fazerem uma tiragem de 5 a 7. Galerias de arte fazem isso. A minha galeria de arte, que atingiu um público muito maior, fazia uma tiragem de 100. E o público comprador poucas vezes me perguntava sobre a tiragem. Então, cabe a você definir isso. Mas eu sempre fiz o seguinte, eu fazia uma tiragem maior para poder oferecer um preço mais em conta da fotografia. Mas, se eu tivesse feito uma tiragem menor, as pessoas iam pedir o mesmo preço. Depende do fluxo de venda, então? Não, depende, não depende. São poucas pessoas que perguntam tiragem de fotografia. Elas estão atrás da fotografia em si. Então, não se comprometa fazendo só 7. Faça 20, faça 30. Se isso não for alterar a procura pela sua fotografia, aumente a tiragem. Não tem nenhum... Não tem nenhum tipo de lei ou falar assim, não, você tem que fazer 7, você tem que fazer 10. Faça o que você acha justo. No início de carreira, faça mais tiragens. Porque, de repente, essa foto vai vender muito mais e ela vai poder pagar as suas contas. Shazam Arte sempre presente aqui nas nossas perguntas e respostas. Perguntou. Me conte 3 principais motivos para que as obras do Banksy sejam tão famosas. Interessante a história do Banksy. Pouca gente sabe... Bom, ninguém sabe quem é o Banksy porque essa ideia do ser... Será que mora aí o primeiro motivo? Talvez, mas a história do Banksy vem mais de trás. O Banksy, inclusive, tem um documentário que chamava A Guerra dos Grafit em Londres. Vou procurar esse documentário, ponho aqui o link. entre o Banksy e o King Robo. King Robo era um artista. Eu não lembro o nome dele exatamente, qual era o nome. Mas o King Robo era um grande grafiteiro de Londres. E o Banksy, ele ia lá e interferia no grafite do King Robo. Então, se criou uma guerra entre os dois. Em função da guerra, foi feito um documentário. E esse documentário lançou os dois. E o Banksy começou a ganhar fama maior ainda quando o Robo, o King Robo, morreu misteriosamente. Ele caiu da escada, sofreu uma fratura e morreu. E aí o Banksy ficou muito famoso. Ele não teve nada a ver com a morte do Robo, coitado. Mas, em função disso, ele ficou famoso. Outro motivo é que o Banksy tem uma arte muito política. E a arte política tem muito espaço na mídia. Muita gente fala do Banksy. Então, isso em si traz muita publicidade para o artista. E muita publicidade indica que ele pode vender muito melhor e muito mais caro. E o fato de ele ser um artista oculto, que ninguém conhece... Na verdade, sabem quem ele é. Ele é um vocalista de uma banda. Eu vou procurar o nome da banda. E ele faz muitos truques de marketing, assim como o Damon Hertz faz. Então, isso faz com que valorize a obra de arte dele. Eu fiz um estudo. Na verdade, não fui eu que fiz, mas assim... Eu traduzi um estudo de economia que dizia o seguinte. Tem duas formas de você se projetar como artista. Uma delas é através do agito de fazer coisas absurdas para ganhar muita mídia e ganhar uma aceleração na sua carreira muito rápida. E a outra é através do crescimento gradativo e consistente. Quem fez isso? Dos artistas que fizeram isso? Damon Hertz, de novo. Jeff Koons. Todos os grandes artistas conhecidos começaram através de uma forma absurda de gerar muita mídia. E hoje, eles têm uma arte muito mais conservadora. Então, o Banksy fez exatamente isso. Ele foi através da grande mídia e hoje, ele navega nessa onda. Mas o legal do Banksy é que ele... Mesmo quando ele está navegando nessa maré que você comentou, ele está sempre surpreendendo. Teve, por exemplo, a destruição da obra dele que aconteceu durante o leilão. Assim que foi arrematada, a obra foi picotada e ninguém sabia, inclusive nem a galera do leilão. Tem também o caso de nós já... Teoricamente. Teoricamente. Porque ele é amigo do leiloeiro. Ele é amigo do leiloeiro. Então, foi tudo organizado. Na minha opinião, não existem provas. Então, eu estou falando aqui da boca para fora. Mas tudo indica que foi um grande agito de marketing. Tanto é que a pessoa que comprou... Para quem não sabe do que a gente está falando, para quem não sabe do que a gente está falando, a obra do Banksy estava dentro de uma moldura e dentro da moldura da obra tinha um dispositivo. E aí, quando arrematou o melhor lance, o dispositivo acionou e a obra... O triturador de papel... O triturador de papel foi colocado na moldura. Coloca aí no YouTube que tem vídeo dessa série. Isso. Não, a gente põe aqui. Enquanto você está falando, eu ponho esse vídeo. Acho que vai ser legal. Então, ele conhecia o galerista. Então, ele organizou isso. O Banksy está sempre procurando inovar. Ele tem participação em um barco que faz resgate de imigrantes. Aliás, a gente falou aqui no News. Ele pega o pessoal que está em botes vindo da África. É um barco alemão. E o Banksy fez parte desse barco. Ele pintou o barco e deu dinheiro para o barco. Então, ele está sempre fazendo ações no muro que divide os palestinos em Israel. Também ele fez uma série de ações lá. na Ucrânia. Ele é um ativista político e um artista. Então, ele merece todos os louros de por que ele está aqui. Então, artistas, olhem para o Banksy como um indicador, como uma escola. Porque é através dessas ações que vocês vão conseguir ter espaço na mídia. Ninguém vai atrás de vocês para mostrar a sua arte. Vocês têm que procurar a mídia para ter espaço. Vanessa Arendt pergunta Do ponto de vista de mercado, vale a pena para um artista cursar uma pós-graduação em História da Arte? Vale. Total. Total. Eu sugiro que o maior número de cursos possível que você puder fazer, melhor. Quanto mais conhecimento você tiver de História da Arte, melhor vai ser para a sua produção artística. A gente sabe disso, a gente já fez esse estudo, e a gente chegou à conclusão de que 90% dos artistas que são contratados por galeristas hoje tiveram ou formação superior ou pós-graduação. Então, faça sim. É importante. Sem falar também que, quando você desenvolve uma carreira acadêmica dentro da arte, você também amplia o seu leque de atuação. E aí você pode, além de ser um artista, você também pode ter outras atividades no universo da arte que não dependam 100% da sua produção ou de estar dentro de uma galeria ou de exposições e tal. Então, estudar sempre vale a pena. Sim, e a obra de arte não é a tinta no papel, não é a tinta no canvas, é o conceito. E o conceito vem através do estudo. Quanto mais se estuda, o conceito se elabora, se torna melhor e mais profundo. A arte, ela pode ser explícita. Você pode fazer um grande desenho de uma flor e dizer, essa é uma flor. Ou pode ser implícita. É de você contar histórias por trás de um desenho. Quanto mais se estuda, mais implícita pode se tornar a sua arte e mais valorizada no mercado. Última pergunta. Marcos Rego pergunta. Melhor canal de vendas são as feiras, as galerias ou e-commerce? Todos os canais são importantes. As feiras se tornaram o canal principal, só que as feiras, elas trabalham com galerias de arte. Então, para você participar de uma feira, você tem que estar em uma galeria. Eu não conheço muitas feiras famosas no Brasil, onde o artista em si expõe. Então, é comum na Europa... Independente. É, é comum na Europa o artista ir lá e mostrar a sua própria arte. Mas as feiras são, de primeiro lugar, o lugar mais efetivo para se vender uma arte. E existem as plataformas, como o Art Index, por exemplo, que a gente está lançando, que é um marketplace, onde os artistas podem expor as suas obras de arte para um número enorme de potenciais compradores. Então, os marketplaces online também são ótimos lugares para se vender. E as redes sociais, como sempre, são importantes. Todo artista hoje tem que ter uma atuação nas redes sociais. Ou seja, respondendo, tudo é importante. Tudo é importante, mas nessa linha de importância, feiras, redes sociais, marketplace são muito importantes. Todo artista tem que separar uma hora por dia ou duas horas por dia para fazer o marketing. Como toda empresa. Toda empresa tem que fazer isso, porque o artista não deve fazer isso. Muito bem. Muito obrigada para vocês, que nos acompanharam até o final. Muito obrigada a vocês também, que nos enviaram essas perguntas, seja pela enquete, ou seja aqui pelos comentários do YouTube. Se a sua pergunta não foi respondida, aguarde os próximos capítulos, porque tivemos muitas perguntas e temos vários programas para acontecer aí pela frente. E não deixe de continuar enviando as suas dúvidas, os seus comentários, a gente responde tudo. E se a sua pergunta for relevante, como a gente está colocando aqui, a gente traz aqui para o programa e responde ela aqui em um episódio especial. Paulo, comentários finais? Sim, é importante que a gente, eu falo todas essas coisas, mas é importante o seguinte, toda vez que eu vou fazer algum tipo de consultoria, a primeira coisa que eu pergunto é se as pessoas que eu vou fazer essa mentoria ou consultoria, se elas estão dispostas a mudar o hábito. Então, essas pessoas que me perguntaram isso, elas têm que usar esse texto que a gente falou como referência para aprender alguma coisa a mais. e colocar isso em prática. Mas para colocar isso em prática, os velhos hábitos têm que ser descartados. Então, o marketing. O marketing é fundamental. A gente tem que separar uma hora por dia ou talvez duas horas por dia para se organizar no marketing, porque não adianta a gente produzir se as pessoas não têm acesso ao que a gente produz. Então, a gente tem que saber como divulgar e divulgar corretamente. Então, é muito importante que vocês que queiram ter sucesso na carreira procurem mudar os velhos hábitos e se concentrem em coisas que são efetivas para que a carreira tenha sucesso. E mais uma coisa. E aproveite agora que a gente lançou o Artindex, que é arte, arteindex.com. Se inscreva lá, faça o upload das suas imagens, aproveite esse portal, que lá é um excelente lugar para você começar a gerenciar o seu acervo. Quem tiver dúvidas sobre como funciona a plataforma Artindex, dá uma olhada aqui no nosso canal que a gente tem um vídeo específico apresentando essa plataforma para vocês. E dentro da plataforma temos também vários vídeos tutoriais de como utilizar. É muito simples, muito fácil. E eu tenho certeza que todos os artistas vão poder aproveitar bastante a organização do seu acervo lá dentro. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou das dicas que demos por aqui e também de encaminhar esse vídeo ou esse episódio para algum artista ou alguma artista que também vai aproveitar das dicas que trouxemos por aqui. Fique ligado aqui no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.